o pessoal Ada continua muito feia mas engolfou o que pode ser um sinal de retorno em direção à base da nuvem na projeção que tá lá no patamar de 0 29 0 30 ou eventualmente buscar a própria mediana do canal de Keltner que nesse momento se confunde com o centro gravitacional da nuvem na projeção em 031 de qualquer forma em algum momento ela vai ter que voltar para dentro do canal e eventualmente testar a base da nuvem na projeção pode ser que esse início de retorno seja agora a gente tá meio que respeitando essa congestão aqui que foi agulhada de 30 31 de dezembro do ano passado no dia 1º de janeiro desse ano a gente já iniciou a recuperação em direção à média móvel de 200 períodos pode ser que essa congestão que a gente tá travando aqui nesse patamar entre 0 24 e 0 26 seja o ponto de inflexão dessa corretiva e isso seja uma um início de retorno em direção à média móvel de 200 períodos a cardano se afasta da mm200 mas volta como um efeito elástico se afasta para cima volta como um efeito elástico também pode se afastar para baixo mas volta como um efeito elástico enfim é possível que isso aqui esteja se desdobrando aqui no eventual grande fundo duplo aqui para cardano mas ainda é cedo para pontificar um retorno em direção à média móvel de 200 períodos que segue lá em 0.35 daqui a pouco eu volto com é th xrp pouca dóticos ame quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco